Quem? Botou uma mina aqui. Botou uma mina no carro dele. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Ô filha da puta! Vai tomar no cu, filha da puta! Eu queria ver com você. Sai daqui, seu cachorro! E morreu. Ponto, isso é louco, Pereira. Tá fazendo muito ponto, velho. Errou! Ô carai! Ô carai, deu medo agora. É, eu não posso ser transparente. Surpreise, motherfucker! Morri! Tem que ficar aqui. Não posso esperar aqui. Tchê! 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 Não vai dar, rapaz, não vai dar essa porra, rapaz, sai de casa e comi pra caralho, porra. Favorável. Mas pode até te pelar, rapaz. Eu sou filha da puta pra caralho O cara só puxa a doce do chão, põe no bolso e volta que já tá carregado A única classe que dá pra me mudar é um do americano Porque eu não comprei nada do americano Aí se eu perder eu não perco Pode ir lá e denunciar Ou não 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 Acertou Não 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 Eu estou no final do vídeo para pedir o seu like, gurizada Porque eu passei 5 horas para editar esse vídeo Então, gurizada, mereço muito o seu like Se você gostou mais ainda, se inscreve no canal Para ter vídeos como esse E então, galera, fica com Deus E quem é teu, fica bem Até mais, até o próximo vídeo